Agora eu tô livre, posso andar de skate aqui, Charlie Brown foda, beleza. Nossa, tem uma rampa ali que eu vou dar ali, hein? Eu vou dar ali, hein? Eu vou dar ali, hein? Uau! Que física incrível! Ele é caindo, muito bom! Ah, como é que eu saio daqui? Não, eu não consegui sair daqui, eu tô preso! Não, eu não caio, não caio! Meu Deus, não é possível! Como é que eu reseto? Mas puta que... Tem que ter um botão, tem câmera, tem câmera, é um botão pra resetear. Ah, meu Deus, que incrível, ele corre, ele corre. Como é que eu ponho isso aqui de volta? Nossa, aí sim! Calma aí, calma aí, calma aí! Bora, bora! Nossa, eu vou voar com tudo agora! Onde é que eu vou? Mano, esse é o melhor jogo do ano. Que isso? É o Michael Jackson, mano! Olha isso, que incrível, cara! O Michael Jackson foda, mano! Que isso? O cara faz o manual ao contrário. Ah, desmulgou. Nossa, mano, isso é incrível. Esse jogo é incrível. Ah, velho. Ah, mano. Susto, porra! Filha da puta!